Muita gente fala do, entre aspas, sucesso da Barbie, mas muita gente foi assistir a Barbie e saiu decepcionado. Claro. Eu acho que eu não ficaria orgulhoso de produzir um filme no qual as pessoas colocam dinheiro e saem de lá decepcionadas. Com certeza. Mas foi um filme que lucrou muito, né? O da Barbie, né? Gerou muito dinheiro. É, mas é a Barbie, né? E você acha que vai ter... Na Barbie 2 que eles foram lançar, ninguém vai mais assistir da mesma forma. Esse é o lance. Isso sim. Só o Nando Moura. Nando Moura vai. Nando Moura vai, porque o filme é conservador, pô. É, o filme ele dividiu muito as opiniões. Isso aconteceu. Não, foi uma briga. Cara, eu chorei vendo esse filme. Você assistiu? Eu assisti. Chorei. Da Barbie? Chorei de dar risada? Eu não tiro. Chorei de tristeza, achei triste. Eu achei triste, velho. Mas muita coisa... Mas o mundo é muito realista. Muita coisa saiu pela culata. Aquelas falas lá, na hora que a... Pô, vários lances lá... Você acha que o Ken é Redpill? Cara, na hora que ele descobre o negócio lá do... Patriarcado. Patriarcado é muito engraçado, cara. Aquela hora ali ele... Que? Os homens mandam. Quando ele manda... Aí quando elas voltam pra cidade e os homens estão tudo dominando, cara. Eu ri demais daquilo. Muito bom. O que é o homem dominar? É você meter o shape? É usar a pele de animal? De animal. Óculos escuros, estilo Matrix. A pele de Ranger Rover. É usar a pele de Harley Davidson. É. Motona, carrão. Botar uns nomes nada a ver nas coisas. O Ken era bem bundão. A Barbie... A festa das meninas. Essas das meninas ficavam lá com a cara de bunda. E quando ele descobriu que ele voltou, ele voltou o demônio. Foi muito bom aquilo. Eu achei legal essa parte. A gente gostou... Não, esse... Ele boladou. Mas você acha que ele é... Eu vi o filme. Todo mundo é que viu o filme. Eu vi, eu vi. Eu vi. Pô, tu vai rir. Eu vi porque eu precisei fazer um monte de corte. Olha o macho que estamos juntos. Cara, tem que rir, cara. Muito bom. Dá pra ver de graça já. Você percebe... É mesmo? Uma coisa interessante que é o seguinte. O filme da Barbie, ele tem um viés, certo? Que... E isso não sou eu que estou falando. É a diretora. É showrunner. É o pessoal da Mattel. Todo mundo falando que esse filme era enviesado ideologicamente. Entendeu? Tanto que... Pra que eu usar a palavra patriarcado? Se não é pra passar uma mensagem, né? Só que o que que acontece? Saiu pela culatra. Por quê? A maioria das moças que gostou do filme gostou do quê? Do quem? As moças adoraram o quem? Não, tem uma mensagem ali das mulheres que... Ele é chefe. Das mulheres que não aguentam mais trabalhar. Ele tem uma... Ele tem... Você falou que ele tem uma... Sei lá. Ele tem um aspecto de resgate da virilidade. Exato. Ele tem um quê a mais, assim... Uma masculinidade que não está na moda de Hollywood atualmente. Então, se era pra sair uma crítica, virou meio que um elogio. Exato. Porque eles acham que criticando ali a persona... Por exemplo, né? Quando o Ken chega, né? E aí, como ela falou, ele descobre o patriarcado. Ele vai... Como assim, cara? O cara disse não pra moça ali. Aí ele sobe a escada rolante e ele vê... Não, ele querendo trabalhar... Cara, ele querendo as profissões lá e só tomando não, não, não. Ele é perfeito aqui. Eu achei perfeito. Ele querendo ser dominante. Sim, ele querendo ser CEO. Ah, eu quero me candidatar pra ser chefe aqui. Você tem faculdade, não sei o quê, aqui pra... Precisa ter só daqui pra cima. Não, eu sou homem. Não, ser homem não basta? Ser homem não basta? Eu sou homem. Já teve algum cargo que você chegou e fez isso, Miguel? Cara, até parece que isso existe na vida real. Pelo amor de Deus. Existe a ilusão. Exato. É a bolha que eles vivem, que eles acreditam que o mundo é daquele jeito. É. Não, e a parte que a Barbie manda todo mundo manipular os caras da... Que vocês chamam de... Não é o Monkey Branch, não é o outro. Que puxa... Pullback. Pullback. Não, tu viu essa parte? Que a Barbie ensina. Ah, tem que ver isso. Ela ensina a fazer o pullback. Foi assim que ela manipulou. Ela ensina pra fazer o pullback. É o jogo de desinteresse, né? Miguel vê-se, minha mãe. Tu vai amar. Tu vai amar. Tem o pullback ali e ela ensinando, ó. Aí ele vai ficar bolado, o ego dele vai ficar ferido. Eles vão se degladear entre eles, tipo assim, disputando a gente. As Barb... Red game. As Barbies, assim, os caras tocando musiquinha pra elas e elas assim, ó. Tô falando aqui, pego com o celular, tô falando aqui com outro contatinho. Ai, muito engraçado, cara. Eu falei, gente, esse filme é muito moderno pras crianças. As menininhas não podem... É 10 anos, né? Não pode ver isso, não. Acho que é 12. Isso que a gente falava, cara. O filme não é pra crianças, sabe? E se você parar pra pensar, o filme é muito mais uma sátira da franquia Barbie do que algo que eu enxergaria como uma adaptação dessa franquia para um filme, sabe? Ele parece mais um Todo Mundo em Pânico. Tchau, tchau. 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 Tchau.